Oferecimento Audi Top Car Welcome to the Top Meus campeões, neste período de verão, férias, viagens, praia, a dica é a versatilidade das picapes E olha qual a gente escolheu, forte, magra, híbrida, a primeira picap com a tecnologia híbrida do Brasil Tanto se fala nas novas tecnologias, vamos entender essas tecnologias e ver que essa picap tem muitas características Que atraem a todos os consumidores e que todos tem essa necessidade de versatilidade Porque vamos ver que tem conforto de SUV, desempenho de automóvel, economia de carro popular e ainda a versatilidade de picapes Nós vamos pegar uma praia agora, vamos pegar uma estrada para a praia, no litoral, vamos curtir os dias de férias Claro que quando a gente vai curtir férias, eu sempre gosto de levar coisas que a gente ajuda a curtir bem uma praia E aí só uma picafe consegue atender a gente Vamos abrir aqui a caçamba, da marca híbrida, uma bike Vamos tentar, na verdade, eu acho que eu prefiro deixar a água Olha aqui, caçou aí Come só, caçou perfeitamente, de pé, tranquilamente Capacete também, né, fundamental Uma cadeirinha de praia, curtindo pés na areia e tal Vamos pegar uma onda, meus campeões Bom, né Vamos lá Mas é melhor pegar uma onda, né Vamos pôr aqui Proteção do sol Guarda-sol é fundamental E olha a facilidade de pôr aqui E para segurar espaço, tranquilamente Algumas malas para a gente viajar Vamos pôr aqui, ó Que isso Certinho E sobrando espaço Olha aí Olha o que é isso, meus campeões Olha a versatilidade de uso de uma picada Se você quiser transformar a caçamba em um enorme porta-malas Só pôr uma capota marítima Ou até mesmo umas capotas rígidas elétricas, né Que dá ainda mais segurança Mas olha o que cabe aqui E tem mais espaço aqui para levar muito mais coisas Bom, já colocamos praticamente tudo aqui Vamos agora parar em um posto para abastecer Porque ela tem motor a gasolina Tem um sistema elétrico Vamos abastecer Então vocês vão ver que a autonomia da Madrid ainda é gigantesca Vamos lá Abastecido 100% Vamos lá Agora vamos zerar aqui, ó Zeramos aqui Ó Zerado Painel zerado para a viagem E agora vamos lá Vamos anotar aqui, ó 9.849,5 km E aí quando nós chegarmos lá na praia Aí vamos zerar novamente Para fazer a verificação de qual a média exata de combustível a gente vai gastar Olha aqui, meus campeões, ó Vamos aqui Olha o painel aqui, ó 49 minutos de viagem 21,1 km de consumo de combustível a média São 42,2 km que a gente está fazendo E desses 42, 20 km a gente usou no elétrico, ó Então para entenderem um pouco mais desse conceito E aqui no lado aqui, ó Se nós mostrarmos aqui no lado esquerdo aqui, ó Ó, agora estamos com a força do motor a combustão Mas se tirar o pé aqui Vou tirar o pé, ó Entrando o sistema elétrico, ó Sistema de energia regenerativa, ó Vou acelerar Pronto Entrou novamente o sistema de motor a combustão Então é bem bacana que você pode ir acompanhando durante a viagem Durante o dia a dia que você está utilizando a Maverick híbrida Esse sistema dos dois motores funcionando em sintonia De forma imperceptível para o motorista Então o legal é isso, meus campeões Que você pode dar uma acelerada Eu vou acelerar mais forte aqui, ó Estamos mantendo a média de 80 km, tá? 80 km por hora é a nossa média aqui na viagem Que é a média oficial de muitas estradas E ó, o elétrico já está em 21,1 km no sistema regenerativo Então, para entender um pouco desse conceito do funcionamento do sistema híbrido Maverick Hybrid Que são dois motores, para vocês entenderem Um motor a combustão, um motor a gasolina 2,5, tá? E mais um sistema de motor elétrico Os dois atuam em sintonia Juntos no combinado da 194 cavalos de potência No combinado, 194 cavalos de potência E que dá essa economia de combustível aí, ó Fantástico, ó Mais de 20 km por litro de consumo de combustível Que é o que eu falava Consumo de carro popular Numa picape Que tem essa versatilidade de uso Um espaço interno de SUV E bom desempenho, hein? Segundo a própria Ford A Maverick Hybrid Acelera de 0 a 100 km Em pouco mais de 8 segundos É quase que desempenho de carro esportivo Então, 8 segundos para fazer de 0 a 100 km Então, interessante, né? E a dirigibilidade da picape aqui Um conforto suave Sem ruído Sem barulho Ó, estamos a 100 km por hora Mantendo ainda 20 km por litro de consumo de combustível Ó 20.2 Painel multimídia aqui Várias informações, várias funções E aqui no volante também Temos várias informações aqui Várias funções Que você faz aqui Sem a necessidade de tirar as mãos do volante Então, nesta viagem Está sendo muito prazerosa E muito divertida também De se fazer a viagem Com a primeira picape híbrida Do mercado brasileiro A Ford Maverick Hybrid Damos uma parada agora aqui Meus campeões Olha esse detalhe Essa paisagem Ó, um parque eólico Energia eólica É o meio ambiente, meus campeões Cada vez mais a preocupação com o meio ambiente Estamos falando Estamos falando De uma picape híbrida Só que A Maverick Hybrid Não é híbrido plug-in Onde você necessita Abastecer Numa tomada de energia elétrica É um híbrido regenerativo O que eu quero dizer com isso? Que você não fica na dependência De ter que achar um posto Um eletroposto Ou abastecer na tomada da sua casa Com um tanque de combustível de 57 litros A Ford Maverick passa dos 800 quilômetros de autonomia Olha aqui Passando aqui pela Freeway Na autoestrada Olha aqui Já estamos aqui no painel mostrando 1 hora e 19 minutos de viagem 83,6 quilômetros já de percurso rodados E a média de consumo de combustível 20,5 quilômetros por litro Olha só 36,4 quilômetros Acionando o sistema de energia regenerativa Estamos curtindo aqui Agora chegando aqui para abastecer Chegamos na cidade de Tramandaí Vitoral Norte Gaúcha E olha só os dados que aparecem aqui Olha só 1 hora e 54 minutos de viagem Total de 119,4 quilômetros de percurso A média A média 20,7 quilômetros por litro E olha o detalhe Em 53 quilômetros a gente usou o modo elétrico de regeneração Total 9.968 quilômetros Chegamos aqui no posto agora Vamos Confirir Vamos abastecer Temos praticamente 120 quilômetros de Porto Alegre e Atramandaí 5 litros, nem 5 litros de gasoneiro Olha aqui meus campeões A prova aqui ó 4,66 litros A 5,76 26,84 reais E eu tava abastecendo aqui E olha o Diego O Diego chegou e disse Não, mas não pode fazer essa média né Diego Verdade Tudo bem Qual é a tua dúvida meu campeão? Eu queria saber como que essa caminhonete faz uma média dessa né Porque é afavorante Você trabalha, você era aqui de Tramandaí? Sim, sim, eu trabalho no escritório aqui Pois é É um sistema híbrido regenerativo tá Você não abastece na tomada elétrica Conforme você vai andando e vai tirando o pé do acelerador Ou vai pisando no freio e vai regenerando Criando energia para usar Tem dois motores Uma combustão normal, gasolina E outro elétrico E aí vai regenerando E aí a gente consegue fazer 120 quilômetros por 5 litros Por isso que dentro da cidade vai ser sempre mais econômico Por conta da frenagem Exatamente Na cidade você vai desacelerar mais vezes Vai pisar no freio mais vezes Vai regenerar mais ainda Vai ser até mais econômica na cidade Que tal? E o bolso que agradece a ti É verdade É verdade Vale a pena o investimento Ela é cerca de 30% mais econômica que as picapes diesel Na média tá Na média Boa dica Boa dica Valeu meu cartão Tudo de bom Pensa nisso Estamos falando da Ford Maverick Que é uma picape média compacta O que quer dizer isso? Que ela é um pouco menor que as picapes médias tradicionais E maior que as picapes pequenas derivadas de automóveis Praticamente são 5 metros de comprimento dela E com entre-eixos de 3 metros O que que significa isso? Um bom espaço interno Então por isso que ela é uma picape compacta por fora Mas bom espaço interno para 5 ocupantes E além do que uma caçamba né? Para quase mil litros de capacidade de bagagem Mais de 600 quilos de transporte de carga A robustez nessa parte frontal Muito semelhante as picapes maiores A Ranger A F-150 Então eu tenho essa robustez tradicional da marca Ford Rodas desenho especial Aro 18 Mas um desenho mais jovial, mais esportivo Uma lateral clean E olha só Engate de reboque Ela tem uma boa capacidade de reboque Tem um engate já pronto, já vem nela Se criou um espaço especificamente para a placa Justamente porque aqui já vem nela o engate de reboque Coisa que muitas outras não tem essa opção né? De vir já de série o engate de reboque Como eu comentei, são uns 8 pontos de fixação Luz de freio aqui E no vidro traseiro Inclusive tem a abertura de janela Que o motorista faz lá pelo painel Uma tecla no painel Tem uma abertura de janela no vidro traseiro Também para ventilação Ou para ter acesso a alguma carga que você põe aqui na caçeta O interior é bem clean Com alguma sofisticação aqui Tem uma espécie de relevo aqui Muito sutil Várias cores Aqui uma central multimídia Vamos ligar ela aqui Uma central multimídia com 8 polegadas Várias funções aqui que você pode pôr Volante multifunções com várias funções no volante Que você não precisa tirar as mãos do volante para fazer as funções Então tudo muito funcional Muito prático Mostra mais ou menos o que é um SUV O interior de um SUV Um detalhe meus campeões A gente trouxe aqui a nossa bike Para fazer uma demonstração para vocês Porque na verdade a Ford tem um pacote de acessórios gigantesco para a Maverick Entre os quais tem sim um suporte para bikes Você pode pôr no suporte oficial para bikes Mas a gente quis mostrar Transportando essa bicicleta aqui Os vários pontos de fixação que existem na caçamba São 8 pontos de fixação Inclusive na parte superior Mas também na parte inferior Então tem o ponto em cima aqui E o ponto de fixação embaixo No assoalho O que ajuda muito para fixar a carga E além do que Essa proteção de caçamba já é oficial Essa já vem de série essa proteção de caçamba Portanto Agora vamos Pegar nossos itens de praia aqui Vamos até o mar meus campeões Lembrando Que a Ford Maverick Híbrida tem preço de R$ 234 mil R$ 234 mil R$ 234 mil Para um veículo que tem Olha só Versatilidade de picape Espaço interno de surf Conforto de automóvel E economia de combustível E de carro popular Meus campeões Essa é a dica Quer viajar Quer curtir férias Quer aproveitar o verão Com um carro Que é versátil para todas as situações E com uma economia de combustível De mais de 20 km por letro Eu sugiro Ford Maverick Híbrida E eu me empolguei tanto Que vou continuar Vou viajar meus campeões Vamos lá Vamos para a próxima Um abraço Até mais Curtiram aí esta matéria Sobre a Ford Maverick Híbrida Que tem economia de carro popular? Pois esta matéria e muitas outras Vocês encontram em nossos canais no YouTube Band Motores e Olá Campeões